Juliana Caetano, mais conhecida no mundo artístico como Juliana Bond, sempre mostra em suas redes sociais o seu poder de sedução, beleza e sensualidade. Em uma postagem recente em sua conta do Instagram, a beldade surgiu bem à vontade no quarto e fez a temperatura subir entre os internautas. Vale mencionar que Juliana ficou conhecida na web pelos seus registros ousados. Além disso, a personalidade aproveitou a repercussão dos seus posts e resolveu criar vários reality shows nas plataformas de conteúdo adulto. Ela diz que todo dia sua mãe manda mensagem, perguntando quando é que ela vai parar de fazer essa pouca vergonha. E você, concorda ou não concorda com a mãe dela? Comenta pra mim. No registro em questão, a Juliana surgiu usando um conjunto de biquíni fio dental rosa. O modelo era amarrado nas partes laterais, deixando suas curvas desenhadas em muito destaque. A imagem transmitiu o seu lado mais sensual e artístico. Nos comentários, Juliana recebeu um enxurrada de elogios, os mais citados foram que amam rosas, dentre muitos outros proibidos para o YouTube. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu comentário e seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você ficará por dentro das novidades das famosas. Valeu, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho